E voltamos com o programa todo dia da sexta-feira maravilhosa. Vocês estão virando aquele clima gostoso, esse calor humano, tudo faz bem. Vamos lá, vamos lá. A nossa convidada aqui, inclusive, o som de ideia é o que eu não me engano. Eu sou a Alessandra Marques. Ela cançou com o Boa Passada. Não é? Eu sou a Alessandra Marques. Eu acho que a gente não poderia deixar que ela fosse, que ela saísse, né, sem divulgar suas redes sociais. Então, a gente vai fazer o mesmo jeito. Que a vontade. Eu agradeço a toda a equipe aqui. Um abraço para todos. Um abraço para você, um abraço para mim. E um abração aí, um alô bem especial para a LF Comissões. E Nelinho, a gravadora que eu gravei. Nelinho, 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 tem a matéria-prima, né? Mano, matéria-prima, sim. Sim. E aí, a gente, você já falou sobre as redes sociais, não tem gravado tudo, não? As minhas redes sociais é Alessandra Marques, é no Instagram. Um abraço para o Instagram e contato para o show é 988-8381-16. Pois vamos fazer, não é? Cala lá, Dudu! Cala lá, Dudu! É para assistir, galera. Vamos lá, que vocês vão assistir toda a galera, todo dia que está bombando. Tchau, obrigada. Obrigada pela participação. Gente, agora nós vamos fazer aquele primeiro curso de estudo.